Um homem foi preso, suspeito de ter atirado em um cachorro, em Claro, dos Poções, no norte de Minas. Para a polícia, ele disse que o cão chamado de Bob teria invadido a propriedade dele e atacado outros animais. É, mas vai ter que se justificar muito com isso aí, viu? Vamos ver. A imagem gravada após o crime mostra o cachorro coberto de sangue. Tá aqui seu serviço, Zé Luiz, nós tá todo mundo vendo. Segundo o boletim de ocorrências, o suspeito de ter atirado no cãozinho é José Luiz Pinheiro Gonçalves. O crime aconteceu em Claro, dos Poções, no norte de Minas. O dono do animal é Jailson Pinheiro. Ele está revoltado com o caso. Cachorro, sossegado, que mexe só junto com nós, com os animais, fica solto aqui junto. Foi criado junto aqui. O cara fez essa covardia. Ainda segundo o boletim, a polícia foi chamada e foi até a casa do suspeito, que confessou ter atirado no cão. Aos militares, o homem contou que o cachorro invadiu a propriedade dele e atacou outros animais. Ainda segundo ele, assim que ouviu o barulho, pegou a espingarda cartucheira e disparou. A arma usada no crime foi apreendida e o suspeito levado para a delegacia. O animal teve diversos ferimentos e foi atendido por essa veterinária. Esse animal chegou no meu consultório com diversas perfurações pelo corpo, muito sangramento, dor e claudicação, que é a dificuldade de locomoção. O caso ganhou repercussão graças à filha do dono do animal. Mesmo morando no Rio Grande do Sul a trabalho, Paloma soube da situação e falou sobre o caso nas redes sociais. A revolta dela é que tudo aconteceu no dia em que o pai fazia aniversário. Estávamos fazendo de tudo para meu pai ter um dia feliz, um dia tranquilo e um aniversário em paz. E aí logo de manhã a gente tem essa notícia que acabou tirando completamente a paz de todo mundo, da família e amigos com tanta cobardia contra um ser que não tem culpa de nada. Aos poucos o cão vai se recuperando bem. O caso será investigado pela polícia civil. Fazendo uma caminhadinha aqui com o meu parceiro, coitado. Vamos, Bob. Vamos, dá para andar mais um pouquinho? É uma dó, né gente? Fala a verdade. Dó mesmo, né? E tido de cartucheira, você sabe, né? É aquele cartucho que tem vários chumbos pequenos dentro, por isso que ele está cheio de machucado, porque ele espalhou. Não precisava fazer isso, né? Espanta o cachorro, dá um grito para o cachorro. E cachorro geralmente de propriedade rural, dificilmente ele ataca animais. Porque ele já conhece os animais, ele conhece animal, ele sabe que ele não tem que atacar. Então, nossa equipe tentou falar aí com a defesa do suspeito de atirar no cão, mas não obtivemos retorno.